O Museu do Superior Tribunal de Justiça abriu as portas em 1990. Uma exposição permanente conta uma parte da história da justiça com a preservação de um acervo valioso. Antes do STJ ser criado pela Constituição de 88, existia o Tribunal Federal de Recursos. Servidores e ministros foram transferidos para o STJ, mas a história do antigo tribunal está resguardada. É o que vamos conferir agora, na quarta reportagem especial sobre os museus dos tribunais. A mesa de julgamento guarda sentenças que decidiram vidas. Nas cadeiras, a marca do antigo dono do mobiliário. Aqui tem um tribunal inteirinho, à disposição dos mais curiosos. A mesa usada para perfurar a papelada de processos guarda pedacinhos que ficaram cravados na memória. Essa aqui seria a sala de um ministro, um gabinete na época. A gente percebe aqui em cima da mesa peças, olha só, lindas. São consideradas hoje praticamente relíquias, mas não tem nada de moderno não. O telefone, por exemplo, olha, esse aqui, grande, pesadão, olha. Tem nada de telefone sem fio não, nem telefone celular e muito menos, como vocês podem ver, não tinha computador. Talvez um único artigo que fosse considerado de luxo, e é até engraçado nos dias de hoje, né? Seria esse aqui, ó, a máquina de escrever. E essa aqui até, no museu, ainda funciona muito bem. Mas tem gente jovem que nem sabe para que serve esse equipamento. A gente tem essa máquina de escrever, Hamilton, né, que foi das mais usadas, das mais com uma marca famosa, né? E como a gente recebe a visitação aqui de estudantes, né, do ensino médio, ensino fundamental, a maior parte deles já nasceu na era da informática, né, dos computadores, notebooks. Então eles, pela primeira vez, veem uma máquina de escrever, uma novidade para eles, eles não conhecem. Do brasão entre a espada e a balança, o latim, com folhas de louro e sementes. A mesa de madeira tem granito, mármore e pedras preciosas. Tem uma outra parte interessante aqui do museu, porque algumas peças, né, Evanildo, foram doadas, inclusive por ministros, né? Essa mesa aqui e o quadro. Conta a história deles para mim. É, a gente agregou essas peças ao museu para tratarem de obras de arte, né? Essas peças foram doadas pelo ministro Esdras, da Silva Guedes, né, que chegou a ser vice-presidente do TFR na gestão 73, 75, né? E ele deixou em testamento a vontade de ter essas peças incorporadas ao museu, né, do STJ, né? É um quadro que foi pintado por um artista russo, né? E essa mesa foi feita por um artista austríaco, né, com vários tipos de pedras, até pedras semi-preciosas, que é uma peça muito delicada. É, delicada, valiosa e tem um valor sentimental, né, porque afinal foi uma pessoa que trabalhou durante anos e fez questão de que ficasse aqui, né? E a sua vontade, a família realizou a vontade de ter essas peças incorporadas ao museu. E no Museu de Boas Lembranças, o Recurso Especial Número 1, a primeira súmula do até então recém-nascido STJ. As becas mais antigas. As palavras de Niemeyer ao explicar porquê, unir outras formas de arte à arquitetura. Daí vieram os traços do Vitral do Pleno, do Paredão Poético e dos azulejos do mural de Atos Bulcão. E para encerrar nosso passeio pelo museu, uma surpresa. Tivemos ministro medalhista olímpico. Então, na Olimpíada de Antuérpia, 1920, o Brasil ganhou duas medalhas, né? Foram as primeiras medalhas olímpicas brasileiras, né? E uma dessas medalhas, a medalha de prata, foi do Afrânio Antônio da Costa, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem uma parte na história das Olimpíadas brasileiras aqui dentro. Olimpíadas Olimpíadas